E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky. Galera, eu vou fazer a análise do episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, a quarta temporada. E falar aí uma prévia do episódio de número 7 e novidades aí galera que eu soube agora. E vocês precisam saber tanto do episódio 7 e o episódio 8, os dois últimos episódios do arco do treinamento dos Hashiras. Mas antes de mais nada galera, peço pra vocês se inscreverem no canal do Bucky, nessa troponete que cresce a cara de Amaz. A minha meta pra esse mês é bater 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês galera, no like, no compartilhamento e também no comentário. E se você é inscrito no canal, verifica se o sininho tá ativado porque o YouTube dá um bug em relação ao sininho. Então ativa o sininho aí, você que já está inscrito e você que não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre Demon Slayer e o mundo dos animes. Falava de tudo isso, bora começar. Bom galera, o episódio de número 6, ele aconteceu aí coisas digamos que um pouco engraçadas, né? Iniciando aí o treinamento de Tanjiro e Zenitsu, né? Sobre os cuidados do Humei Himejima, o pilar da rocha, é isso mesmo, o pilar da pedra. No caso galera, o treinamento dele é bem intenso aí, como vimos nesse episódio de número 6. Muitos caçadores não conseguiram terminar o seu treinamento e até mesmo abandonando o treinamento aí do pilar da pedra. E no caso galera, o que intensificou bastante é que vimos que Himejima, ele só tem um aprendiz. No caso, ele é o único pilar que tem aprendiz, pelo que vimos até agora em Demon Slayer, que é aí Genia Shinazugau, irmã de Sanemi Shinazugau. Tanto que a briga que teve aí com seu irmão, ele ficou meio que de castigo pelo próprio pilar da pedra. E com isso galera, de um lado, enquanto tá acontecendo aí o treinamento do pilar da pedra, do outro lado, Muzan aí com a sua lua superior, a nova lua superior de nível 4, está procurando aí a Nezuko. E no caso, consequentemente, não só ela, mas também aí o Bayashiki, que é o líder dos caçadores de demônio. Então assim, vemos que Muzan, ele já está aí movendo também aí os seus dedos, movendo também, no caso aí, todo o seu plano por trás disso tudo. E que é o mais interessante, como eu comento em todos os meus vídeos galera, nada, não digo nada disso, mas aí boa parte desse episódio de número 6 não tinha no mangá. Isso me deixa muito feliz, porque é coisas novas e coisas que eu não esperava estar vendo em animação. Bom, e um ponto bem importante nisso é que vemos aí a marca de Tanjiro transcender bem mais do que antes, aí era transcendido. Então é importante aí ver que nisso, né, Tanjiro, tanto Muitiro Tokito e Mitsuri Kanoji, os únicos que tem a marca atualmente, que ativaram a marca atualmente, eles podem passar para outros caçadores nesse modo de treinamento. Assim como Tanjiro passou para Mitsuri Kanoji e Muitiro Tokito da mesma forma. Para eles estarem perto, para eles estarem treinando, tem várias hipóteses e várias ideias aí em relação a isso. Então esse episódio basicamente foi para mostrar aí o treinamento de Ryumei Himejima e também mostrar que Muzan, ele não está aí parado, ele está aí procurando a Nezuko e também o Bayashiki para sim dar início a seu plano maléfico de conquistar o Sol. E galera, esse episódio de número 7 que vai ser lançado dia 23 de junho, ele tem o título Ryumejima Ryumei, o Pilar da Rocha, o episódio de número 7, como eu falei para vocês, que ele vai ser lançado no dia 23 de junho. Então assim galera, uma coisa importante que eu tinha falado para vocês no começo do vídeo, o episódio de número 7, ele vai ter 40 minutos aí de exibição. E o episódio de número 8, o último episódio do arco do treinamento dos Satiras, ele vai ter 60 minutos. Então aí vamos ter os dois últimos episódios com mais de meia hora de exibição. Bom, geralmente temos aí 24 minutos, então aí os dois últimos episódios vai ser muito, muito intenso. Eu acredito que o último episódio vai ser aí, vai mostrar um pouco do Castelo do Infinito para deixar a gente aí muito mais animado com Demon Slayer. E galera, muitas pessoas me perguntam os locais para estar assistindo. Vamos lá galera. A Crunchyroll é a retentora oficial do arco do treinamento dos Satiras atualmente. Logo logo vai estar liberando para outras plataformas. Mas meio dia e 45 lá na Crunchyroll já está disponibilizado os novos episódios da quarta temporada de Demon Slayer. Então você que não tem a Crunchyroll, pode baixar lá. A Crunchyroll tem 15 dias aí de teste gratuito. Então você não vai gastar nada se você quer assistir Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Bucky, me fala outros sites, outros aplicativos que eu consiga assistir também de uma outra forma gratuita. Vou passar aqui agora para vocês galera. Anota aí. Os sites SubAnimes, AnimesOnline.site, Animes Brasil, Animes Online VIP. Agora os aplicativos. XAnimes, HomorAnimes, AnimeTV, Animes Brasil, Tomato e Giganima. Todos esses locais tem uns episódios novos de Demon Slayer a quarta temporada. Bom galera, eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.